O que faz uma pessoa agir de forma automática? O que faz uma pessoa ter pensamentos que ela não quer ter? O que explica o fato de alguém lavar a mão 50 vezes por dia sem necessidade e contra a própria vontade? Ela não quer mais ser assim, mas ela continua repetindo como se alguma coisa que não fosse ela própria mandasse nela. Normalmente, quem vive essas situações conta que esses pensamentos e esses comportamentos compulsivos eles são involuntários, que eles são automáticos. Ou seja, na percepção delas a coisa não se dá num nível de consciência. Se você já conhece a fenomenologia existencial você sabe que a gente aqui parte do princípio de que nenhum ato humano é inconsciente. De que nada escapa da nossa intencionalidade. Nós somos consciência de ponta a ponta, não é isso? E do nosso ponto de vista, essa consciência que nós somos é sempre intencional. Ou seja, ela é sempre dirigida, direcionada para alguma coisa. Mas então, se para nós, todo pensamento e todo ato é consciente. Se ele é sempre dirigido e relacionado a alguma coisa ou a alguém. Como é que fica, então, a questão dos pensamentos obsessivos? Desses pensamentos que aparecem do nada na cabeça da pessoa e de uma forma completamente irracional. O que explicaria, de um ponto de vista existencial, a compulsão? Cadê a intencionalidade, esse automático? E a questão da liberdade, então? A liberdade é o que fundamenta a nossa abordagem. Para nós, todo homem é essencialmente livre para fazer as escolhas dele e se determinar. Mas será que uma pessoa que tem comportamentos compulsivos é, de fato, uma pessoa livre? Será que, de fato, a gente pode falar que a pessoa escolhe ser assim? Como lidar com os pensamentos e os comportamentos obsessivos compulsivos, partindo, então, dessa perspectiva de liberdade? É de prática que as pessoas associem o tratamento do TOC à TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, e também a análise do comportamento. Mas será que é mesmo assim? Será que a compreensão e o tratamento das compulsões é mesmo uma exclusividade das comportamentais? Será que a gente aqui das analíticas existenciais não estaria apto também a trabalhar com isso? Eu já vou te dar um spoiler e te dizer que sim. É claro que a gente está apto a trabalhar com comportamentos compulsivos e pensamentos obsessivos. A propósito, a fenomenologia tem uma compreensão muito interessante a respeito disso tudo. E a terapia fenomenológica, ela pode ajudar muito no tratamento do TOC e de uma forma, inclusive, muito mais contundente do que a TCC. Se você é novo por aqui, meu nome é Gisele, eu sou mestre e supervisora em psicologia e esse é o canal de psicologia fenomenológica existencial. A fenomenologia, ela tem uma forma um pouco diferente, um pouco não, um pouco muito diferente de compreender a psicologia. Então, eu te sugiro que para que você entenda o contexto do que eu estou falando aqui, você assista aos vídeos onde eu falo o que é fenomenologia existencial e o que é da Zayn. Que apesar de ter esses nomes difíceis, eu faço o possível para que, mesmo que você não seja da área, você consiga me entender. Agora, bora então aprender sobre outras formas de trabalhar e de compreender as compulsões que podem ser tão boas e até melhores, por que não? Que o padrão ouro. Por questões didáticas, eu acho que seria legal esclarecer o que significam as palavras compulsão e obsessão. Compulsão é a ação, é aquele ato que, conforme diz o dicionário, responde a uma determinação irresistível para a pessoa. É o comportamento compulsivo. Já o obsessivo, a obsessão, ela diz respeito ao pensamento, aquilo que motiva a compulsão, o comportamento compulsivo. Então, as compulsões, elas estão sempre relacionadas a comportamentos e as obsessões aos pensamentos, tá bom? Bom, eu fiz um levantamento gigante sobre como não só a psicologia fenomenológica compreende as compulsões e as obsessões, mas também como a psicanálise freudiana e as comportamentais vão entender e vão trabalhar com o TOC. E ainda que essas abordagens sejam completamente diferentes na forma como elas vão conceber a vida e como elas compreendem o que é o ser humano, ainda que a fenomenologia seja radicalmente contrária aos princípios da psicanálise e aos princípios das comportamentais, aqui, com relação ao TOC, elas têm alguns pontos em comum, alguns pontos de convergência. Cada uma do seu jeito, todas as abordagens, quando se referem à compulsão ou aos pensamentos obsessivos, elas vão falar de rigidez de pensamento, de inflexibilidade, de cristalização, de pensamentos cristalizados no sentido de duro, sabe? De sedimentado em torno de um evento ou de uma situação central. Para a psicanálise freudiana, o TOC acontece, claro, como não podia deixar de ser, em um nível inconsciente. Para eles, de uma forma muito breve, a neurose obsessiva está relacionada a uma regressão à fase anal, ou, abre aspas, ao excesso de prazer no encontro sexual da infância. Então, segundo a psicanálise, inconscientemente, por conta desse apego na fase anal, o superego da pessoa obsessiva vai entrar em ação, ela vai se culpar pelo desejo, e ela vai, então, concentrar todas as forças que ela tem para afastar da consciência toda esta conversa. Ou seja, há uma cristalização em torno de um acontecimento na infância. Já para as comportamentais, o comportamento compulsivo é uma forma que a pessoa encontra de evitar reavaliar uma experiência negativa que gerou pensamentos disfuncionais nela. A compulsão, ela gera, desse ponto de vista, alívio para a angústia desse pensamento, né? E a repetição dos comportamentos é um modo que a pessoa encontra de se manter segura. Percebe que, de novo, a gente vê que existe uma paralisação da pessoa em função de um acontecimento ruim. Ela passa a viver em função disso. Essa questão da paralisação da pessoa em torno de um ou de uma série de acontecimentos já vividos, aqui, para nós, da fenomenologia, é fundamental para a gente entender não só esse modo compulsivo obsessivo de ser, como também todas as outras psicopatologias. Do nosso ponto de vista, uma pessoa vive de uma forma saudável quando ela conscientemente se movimenta num sentido de futuro. Quando ela consegue, nesse movimento, transcender os obstáculos que aparecem ao invés de ficar paralisada neles. Se tem um fato na nossa vida é que, a partir do momento em que a gente nasce, a gente tem que ser, tem que viver para frente. E que seja da forma mais livre, autônoma e autêntica possível. Concorda? Então, todo transtorno existencial, para nós, vai ser entendido como uma coisa que paralisa a existência da pessoa. Fato é que a pessoa que está vivendo um transtorno, ela está vivendo num modo restrito de si. A gente diz, com um estreitamento das possibilidades de escolha para poder viver melhor. Isso é como a fenomenologia compreende as psicopatologias de uma forma geral. Não como algum desvio que está lá, instalado no interior da pessoa, dentro dela. Não se trata de uma pessoa doente, mas de todo um modo de vida afetado que envolve não só a interioridade, como eu já disse, mas também a exterioridade da pessoa. Todas as relações dela ficam afetadas, seja com ela mesma, com os outros, com o mundo. Para compreender um transtorno tão limitante como o TOC, por exemplo, a gente precisa levar em consideração, então, todos os aspectos envolvidos na existência da pessoa. A relação dela com a materialidade, com o mundo já posto, com a corporeidade, com a temporalidade, que é o que ela tem sido, a quem que pertence o futuro dela, quem delimita os projetos dela, e a relação dela com o outro. Por isso que não dá para definir ou para trabalhar com um transtorno a partir de comportamentos isolados, só pelos sintomas apresentados, por exemplo. Todo e qualquer fenômeno humano é complexo. Ele é composto por uma série de elementos que vão se somando, se entrelaçando e que vão formando uma gestalt, uma super soma, sabe? Uma coisa que é muito maior do que a soma dos elementos que a compõem. Por isso também que não dá para eu afirmar com todas as letras que para a psicologia fenomenológica o TOC seja resultado disso ou daquilo como eu acabei de fazer aqui com as outras abordagens. Porque assim como acontece com os outros transtornos, o TOC é uma forma de perceber e de ser muito particular, construída por uma série de fatores no decorrer da história da pessoa. O diagnóstico por si só, ele nunca vai explicar o sentido dos sintomas para a vida de quem está passando pela situação. Aqui na fenomenologia, a gente entende que adotar um diagnóstico pode ser uma forma de alienar, de má-fé, de afastar a pessoa da responsabilidade dela sobre os próprios atos. Para nós, a pessoa precisa ter uma noção integral e consciente dela mesma para que ela possa conduzir a própria vida. Tanto que a gente diz que o Dasein é o pastor do ser. Ou seja, é a própria pessoa que deve conduzir o caminho dela. Ela tem que ter consciência de quem ela é e de quem ela quer ser para poder fazer boas escolhas para si mesma. Tá. Mas como é que fica a questão do TOC, do pensamento automático e do comportamento involuntário, com isso de pastorear o próprio ser, né? De consciência plena e de liberdade de esforço. Eu encontrei várias formas de enxergar o TOC dentro da fenomenologia. Depois, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só falando de cada uma delas. Mas, para hoje, eu quero trazer, de uma forma assim ultra breve, a leitura que a psicologia sartriana ou que a psicanálise existencial, se você preferir, faz para o TOC. Porque foi de tudo que eu li a que mais fez sentido para mim e que eu acho que pode servir como um caminho para a gente tentar não só entender essa conversa de pensamentos automáticos e comportamentos involuntários, mas também trabalhar com isso. E mira que eu, de novo, falando do Sartre, né? Eu ganhei um grande amigo esse ano, vocês nem imaginam. Será que existem mesmo atos que não passam pela consciência, que são completamente inconscientes ou automáticos? Para poder te responder, primeiro, vamos ver como o meu amigo pensou a questão da consciência. Para o existencialismo, a questão da consciência é primordial, porque ela é a maior responsável pela nossa transcendência, pelas escolhas que a gente vai fazer, pela forma como a gente se coloca no mundo e, inclusive, pelo nosso poder ser. Porque ela é a forma como a gente compreende tudo o que envolve a nossa existência. Ela é que está diretamente relacionada não só à nossa percepção de mundo, mas também à percepção de quem nós somos para nós mesmos, que é o que o Sartre vai chamar de cogito. Guarda essa parte do cogito, porque ela é super, super, super importante para a gente entender as conclusões. Já, já eu volto a falar dele, tá? O Sartre, ele fala em dois tipos ou dois níveis de consciência. A irrefletida e a reflexiva. Para ele, todas as vezes que uma pessoa se depara com uma situação ou uma coisa, primeiro a pessoa toma consciência que aquilo existe. E depois é que ela vai fazer uma reflexão sobre aquela coisa ou sobre aquela situação que aconteceu. Então, de cara, a gente tem uma consciência espontânea e irrefletida a respeito do que aparece na nossa frente. Aí, depois desse encontro psicofísico e refletido, é que vem a consciência reflexiva. Ah, isso é um leque, né? A consciência irrefletida, ela diz respeito à nossa experiência concreta. É ela que vai dar base para a gente refletir sobre o que é e como é que nós vamos lidar com aquilo. Então, nesse primeiro momento da consciência, as coisas são o que elas são, sem questionamento, sem sentido, sem nada. Já no segundo nível, é que a gente vai juntar o leque com o creque, vai fazer as relações da coisa toda e tentar dar um significado para o objeto ou para aquela situação. É aqui nesse nível de consciência reflexiva que a gente vai ponderar sobre aquilo que a consciência irrefletida trouxe para nós. Agora, essa consciência, como eu disse, ela não diz só respeito à consciência das coisas e dos outros. Ela diz respeito também à consciência que cada um de nós tem de nós mesmos. O cogito satriano é o modo como a pessoa se reconhece para ela mesma. Não é o que a pessoa pretende ser ou gostaria de ser, mas é o que ela sente que é concreta e espontaneamente. E que vai entrar lá no bolo da consciência como um todo, né? A consciência do outro, de si, do mundo, do universal, mas também do singular. Se tudo entra na soma da consciência, sabe? O cogito, essa coisa de nós mesmos, né? Para nós mesmos, também vai acontecer nos dois níveis. O irrefletido e o reflexivo. Ou seja, a gente está sempre transitando entre um cogito irrefletido, de uma noção de si mesmo que os outros e a objetividade dão para nós, né? Fechada. Para uma noção de si mesmo autêntico, né? Do âmbito da consciência reflexiva, que é aquela que vai estabelecer um senso crítico em nós. O que acontece é que nós não nascemos velhos conhecidos de nós mesmos, não é assim? A gente vai se construindo e vai se conhecendo conforme a gente vai vivendo. E quem vai dando o modelo para a construção do nosso cogito é o outro. E isso acontece num processo muito íntimo, não é? Muito particular de apropriação, de compreensão de vivência das experiências. Se você parar para perceber, a gente está sempre cambaleando entre o que o outro diz de nós, que é o ser para o outro, e o que nós mesmos acreditamos que nós somos. A gente está sempre nesse movimento dialético, né? De confronto e, ao mesmo tempo, de reflexão entre a nossa subjetividade e a nossa objetividade. Como eu disse, entre o nosso singular e o universal. E isso de ser para o outro é um movimento necessário para a construção do nosso cogito. Sempre vai ser, mas ele deve ser um momento e não um lugar de permanência. Ser para o outro o tempo todo adoece o ser para si. O que se espera é que conforme a pessoa vá se apropriando do que dizem sobre ela para ela, lá no cogito reflexivo, ela possa escolher se ela vai tomar isso para ela como sendo uma verdade ou não. Então, de uma forma muito resumida, para que uma pessoa possa se personalizar e vir a ser ela mesma, ela vai sempre depender da consciência reflexiva para se organizar. E eu vejo sentido nessa conversa quando o assunto é toque, porque uma das hipóteses que poderiam explicar o comportamento compulsivo e os pensamentos obsessivos dentro dessa abordagem seria a de que a pessoa nessa condição, ela está presa num estado de consciência irrefletido, num cogito absolutizado, como diz a Schneider, num dos artigos excelentes que eu estou usando como referência aqui. O cogito da pessoa compulsiva, a forma dela se ver, não passa pela apropriação dialética. E ela acaba estabelecendo o que a Schneider chamou de sistema de certezas de ser. E como a Schneider mesmo diz, não é uma simples cognição, uma linha de raciocínios aprendidos e encadeados. Ele é o sujeito inteiro encarnado por esse cogito, por esse saber quem ele é. O problema é que quando a pessoa fica ali, metida nesse cogito absoluto, ela não consegue mais fazer valer esse jogo entre interioridade e exterioridade, entre o que é o universal de todo mundo e o que é singular, particular. Ela não faz o que a gente poderia chamar de o pulo do gato, sabe? Que é essa passagem do cogito irrefletido, né? Do ser para o outro, para uma consciência reflexiva de si mesma, do ser para si. E muito possivelmente isso acontece em função de uma experiência ou de uma situação traumática, que vai se cristalizar na pessoa, que acaba fazendo disso o acontecimento central da vida dela. Ela ultravaloriza o acontecimento original que gerou a situação traumática, né? E desvaloriza todas as outras experiências que poderiam demonstrar que ela está errada ou que poderiam oferecer uma saída desse circuito. E ela acaba se fechando ali naquela certeza absoluta das coisas. Ou seja, ela se cristaliza e não consegue abrir espaço para que as coisas sejam de outra forma. Na cabeça dela, ela não é uma pessoa que se determina, ela é determinada. Ela não pode ser quem ela quer ser, ela tem que ser o que fizeram dela. E o que acaba, então, acontecendo nesse pensamento é que ela deixa de ter e de ser um projeto autêntico, pautado na liberdade de escolha dela e passa a ser um projeto determinado pela situação traumática original. Ela passa, na realidade, a entender o determinismo do mundo como uma determinação. E isso acaba acarretando desde uma incapacidade dela se projetar no futuro até a ausência total de um poder ser que ela possa realizar. Tá, mas como que essa compreensão pode ajudar na terapia da pessoa obsessiva compulsiva? Veja que em nenhum momento eu falei em desajuste ou em desfuncionalidade nas compulsões. Mas eu falei de retenção de vida em torno de um acontecimento ou de uma série de experiências. Eu falei de falhas no projeto, no poder ser da pessoa, de cogito e refletido, de uma certeza que o sujeito formou acerca de si mesmo e que gera inflexibilidade. Então, a proposta de trabalho com a pessoa compulsiva, muito mais do que mirar na extinção dos sintomas, exige que a gente intervenha no cogito e ajude a pessoa a promover uma reflexão mais purificadora de si mesma. Essa é a única via para que ela consiga romper de fato com a repetição, seja de comportamentos ou de pensamentos. Enquanto ela não entrar num processo profundo de compreensão de si e de autoconhecimento, por mais que a gente trabalhe para extinguir os sintomas, as circunstâncias que geraram a cristalização da pessoa vão continuar lá, pulsando, que nem fantasma, sabe? Então, seguindo numa postura fenomenológica, a ideia do trabalho com as compulsões, ele tem que ir além da descrição das estruturas existenciais, tá? Temporalidade, corporalidade, espacialidade. E deve estar relacionada à vida prática da pessoa, ao fazer-se ser numa retomada da responsabilidade sobre o que ela faz e o que ela pensa. Sabe aquela conversa que a gente ama aqui nas Humanistas de o que você vai fazer com o que te fizeram? Então, a ideia da terapia é que ela consiga responder isso com muita clareza e autonomia. A palavra é desalienar para buscar o que o Sartre chamou de verdadeiro e irredutível, que é o âmago do ser. Para que ela consiga se enxergar e se pôr fora da situação e tenha condições, então, de avaliar os atos a partir dela própria, não pelo meu crivo ou pelo crivo dos outros, porque isso ela já vem fazendo. Claro que eu teria mais um monte de outras coisas para falar a respeito do TOC e da relação dele com as nossas angústias, com a nossa culpa, com os nossos projetos existenciais e tals. Mas como a minha ideia não é deixar um curso aqui, mas te mostrar que existem outras formas que vão além das TCCs e das comportamentais para compreender e tratar o TOC, eu fiz aqui um resumo do resumo do resumo do resumo de tudo o que eu li. Caso você queira saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos dois textos da Schneider, que foram preciosíssimos aqui para a minha pesquisa. E lá no Clube de Membros eu vou deixar a relação completa e o link de todos os artigos que eu pesquisei e li para poder montar esse roteiro, que se eu não me engano foram 16 ou 18. Eu espero que você tenha gostado e que de alguma forma esse vídeo possa colaborar aí na sua compreensão a respeito das psicopatologias, né? E eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal caso você não esteja ainda inscrito. E caso esteja, deixe seu like, deixe seu comentário porque você nem imagina o quanto que essa tua atitude me motiva e vai continuar trazendo um bom conteúdo aqui para o canal. E claro, se você puder, se torne um membro do Clube AQ, que sempre que dá eu deixo um vídeo mais voltado para a nossa prática, para as questões do nosso cotidiano na clínica. Fique então no convite. É isso então. Um beijo imenso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!